Jesus, o bom pastor Seguiu-me com grande amor E do perigo me livrou Ele estendeu-me a mão Guiou-me na escuridão A luz do céu Divino amor Querido salvador O teu imenso amor Enche meu coração De gratidão Eu só não posso andar Vem-me sem ouviar Com tua santa mão O celestial mansão Andando com Jesus Cercado por sua luz O mundo perde a atração Jamais vou me importar Se o mundo me desprezar Pois Cristo é todo Meu prazer Querido salvador O teu imenso amor Enche meu coração Coração De gratidão Eu só não posso andar Vem-me sem ouviar Com tua santa mão A celestial mansão A celestial mansão A celestial mansão Legenda por Sônia Ruberti